O subsistema de atenção integrada à saúde do servidor Unidade Cias Univasf promove na próxima quarta-feira a roda de conversas, suicídios e trabalhos. O evento acontece às quatro da tarde pelo Google Meet em referência ao Setembro Amarelo, campanha global de prevenção ao suicídio. A ação tem como público-alvo servidores da instituição e de entidades parceiras. As inscrições seguem abertas até amanhã pelo abre.ai.setembroamarelounivasf. O Neurovale, grupo de pesquisa da Univasf, está em busca de voluntários nas cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, para um estudo sobre a doença de Parkinson. O objetivo é identificar características sociodemográficas e clínicas da doença na região. Os interessados em colaborar com a pesquisa podem se inscrever até a próxima sexta-feira pelo telefone 879-9935-4036. Para mais informações, acesse no Instagram, arroba neuro__vale. Termina no sábado o prazo de inscrições para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Univasf. O processo seletivo engloba a prova presencial, a aguição do projeto de pesquisa e entrevista online, entre os dias 16 e 27 de outubro. O edital está disponível em sistemas.univasf.edu.br.ps Essa edição do Se Liga o Univasf fica por aqui. Até a próxima!